Disto para isto. Rage Gang. Há quem diz que esse nome Tawanda não presta pra nada. Todos são mafiosos. Na vida diz-se que quem não arisca não petisca. Mesmo assim, há gajos que deixam a desejar. Já viram que um milhão e meio de meticais sumirem em quase 72 horas? E sem nenhuma justificação palpável. Tudo mafia. O que assistíamos nos filmes hoje em dia está a ser interpretado, aliás, está a ser implementado por jovens na vida real. Agora, vamos supor se isto fosse filme. Qual o nome darias? O Asalto Perfeito. Versão Moçambicana. Tawanda Filmes. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. E este vídeo que, na verdade, vem pra salvar-te de todas as dúvidas. Sobre o artista fofinho. O nega que diz que não comia pão. Aliás, não tinha dinheiro pra comprar comida. Mas sim, o pai pagava a escola. Muitas manobras enquanto jovem justificava. Mas ok, fica aqui neste vídeo até o final pra acompanhar tudo isto. Mas antes também, gostava de dizer, encorajar-te a subscrever o canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização que aqui for feita. Agora indo ao comercial do canal, deixa-me te dizer que se tens um documento, áudio ou vídeo e pretendes traduzir de inglês, francês, português ou vice-versa, mas não faz ideia? Fala hoje mesmo com a CCC Trad. Especializado em tradução simples, tradução juramentada, interpretação de conferências, transcrição de áudios, vídeos e muito mais. Para mais informações, ligue para os números que estão na tela. CCC Trad é fácil traduzir do que adivinhar. Outra boa nova é que se gosta de bolada ou comprar mesmo, vai até mais vendas.co.mz que lá vais vender ou comprar qualquer produto, ganhando assim várias moedas. Para tal, entre já na Play Store ou App Store e baixar o aplicativo mais vendas. Depois de ter baixado, abra o aplicativo que logo de primeira verás muitos anúncios em destaque. Mas vamos supor que tu não queres anúncio em destaque, quero lá um Mazda, não é? Clica aí, Mazda, tu verás Mazdas e Mazdas. Ok, gostou de um Mazda aí? Compra, aliás, antes de comprar, clique para ver a descrição do mesmo e em seguida contactar o dono. Ok, não quer isto, quer um congelador, só clicar aí congelador, verás? Várias opções, escolhe no melhor e sai do problema. São vários e vários produtos que estão na Mazda e tudo é negociável. Não perca mais tempo, baixe o aplicativo Mazdas e comece a ganhar dinheiro já. Voltando ao assunto, família, sinceramente falando, o país está cheio de mafiosos. São Ander, é o jovem do momento depois do Derso. Para quem não lembra do Derso, é aquele jovem que acabou influenciando a família a fazer empréstimos de altos valores, até mesmo há por aí 500 mil para voltar a casar a própria filha deles. Muito mafiosa aqui no país. Perceba que há dias circulava fotos de Tawanda mostrando e exibindo dinheiro. E aquelas fotos davam a entender que Tawanda é um ladrão sem classe. Isto porque ao invés de ostentar bens materiais, como os outros fazem, ele ostentava dinheiro. E o bem bom, estou a falar mesmo das bananas. Mas como diz-se por aí, que o que anima dura pouco. Tawanda foi encontrado em menos de 72 horas, aliás, em menos de uma semana, percebes? Já nas mãos da polícia, surgiram várias perguntas do tipo, afinal, Tawanda, como conseguiu aquele todo o valor, bem? O mesmo respondeu que teriam lhe dado dinheiro com seu próprio pai, como o habitual e com um simples objetivo. Que é nada mais, nada menos trocar metical para Rande, e assim, passar as festas na vizinha África do Sul. Mas por que Tawanda queria ter lucro e tal? Fez tantas manobras, razão pela qual acabou por afirmar que... Eu, como ouvi que aqui em Maputo, na fronteira com África do Sul, tem um bom preço de Rande, eu queria vir trocar aqui, em vez de Sussundenga, onde tem poucas pessoas que têm Rande, e seria muito difícil encontrar um bom preço lá. Sim, o que eu queria fazer apenas, era conseguir um dinheiro extra para construir a minha casa. E eu só estava a tentar ter um lucro em cima dos Rande que ele tinha me dado. Ok, tudo bem, lucro não seria coisa má, afinal, todos optamos por coisas com vantagens, não é? Optamos pela vantagem. Só que a coisa feia começa quando o mesmo faz fotos numa residência que depois foi revelado que era de alugar. Ah, entenda bem essa parte. O pai interpretou aquilo como uma situação de desvio ou roubo sem volta, tanto é que acabou por solicitar a polícia de Moçambique para a procura, ou melhor, para encontrar o miúdo de volta à casa com valor, o que depois não aconteceu. Vê lá, o pai deu dinheiro ao filho numa dequeira para trocar de Meticar para Rande e assim passaram as festas lá do outro lado, a falar mesmo da vizinha África do Sul. E como a Vera, isso era uma coisa habitual, percebes? É, mas chegou o final do ano, dá dinheiro ao filho, era o filho confiável, neste caso. Então, trocava o dinheiro e ia uma cena deles. Só que sabes como é que é? O filho, quando ainda tem 18 anos, é diferente quando tem 20 anos e também será diferente quando terá 24 anos. Tanto é que o pai confiava no filho dos 18 anos e não dos 23 anos. Até que aconteceu esse todo malabarismo. E logo que o pai desconfiou da situação, acionou a polícia e apareceu atrás do filho, apesar de não ter sido boa cena, porque está a ver o teu pai te expor nas televisões porque perdeu a confiança e isso é um bocado de dinheiro mesmo. E se formos analisar bem, o pai foi imaturo na sua decisão, porque sabia que o filho tem mais de não sei quantos miticais, quantos milhões e acionou a polícia. De onde? De Moçambique. É. Mas opa, acionou a polícia de Moçambique, acionou ambiciosos, tanto que foi encontrado tão anda ainda em vida, só que com várias histórias. Isto porque está a contar muitas histórias engraçadas e outras cenas para mesmo ficar maluco, percebes? E quero acreditar que ele foi burro. Isto porque pensou que descer de manica para Maputo já estaria seguro. Come on, man. Não deu certo. Tchau anda. A terceira esquadra de Maputo recebeu ontem, infelizmente ou infelizmente, consigo revelar. Onde é que se encontra o dinheiro? Como meu pai me anunciou em rede nacional para todo o país, muitos bandidos estavam atrás de mim, outros vieram se passando de polícia e me extorquiram e levaram o dinheiro. Então, para aqueles que queriam a recompensa, já não há recompensa. Esses indivíduos chegaram hoje, mas foi há dois dias, às quatro, onde eu estava ao lugar, e disseram que eram da polícia. Mostraram a identificação da polícia e disseram para abrir a porta. Eu abri, porque eu não posso negar. Então, eu abri, eles entraram, em vez de me levar para a sala ou a esquadra, eles disseram assim, ou você nos dá esse dinheiro ou você vai conosco na esquadra. E eu com medo do que poderia acontecer naquele momento, eu achei melhor dar esse dinheiro do que ser levado na esquadra ou até mesmo ser morto, porque aí tinha faga, tinha tudo aí. Tiraram um milhão e trezentos mil, aproximadamente, e quando esses policiais daqui, da terceira esquadra, pegaram, eu ainda tinha cento e sessenta, ou cento e setenta, não tinha contado, mas tinha cento e sessenta, cento e setenta, e quando eu cheguei aqui, aquela pasta, estava um dos policiais, também o dinheiro que estava aí, também desapareceu. Então, assim fica difícil também de confiar na polícia, e, vamos dizer assim, eu pedi para eles investigarem, mas até agora. Velho, agora, não só um milhão e trezentos foi tirado das suas mãos, mas também os trocos, estou a falar mesmo de cedo e sessenta mil, que diz que tenha ficado na sua mala. E a polícia que o encontrou, levou. É quase que inconcebível, ter que acreditar que isso aconteceu, porque essa toda manobra, é quase que inconcebível. Mas o jovem também acabou pecando, por contradizer-se, durante a entrevista, dizendo que, Então anda, confirma que abandonou a escola. Sim, mas não por, por querer, porque, ele me pôs na escola sim, mas, não me dava dinheiro para comer. Agora, como vou estudar com fome? Isso não faz nenhum sentido. Uma pessoa pagar três mil dólares, para o filho estudar, mas negar com 10 dólares, para o filho comer. Então, como vou ficar em um país, onde eu não conheço ninguém, a única família que eu tinha lá, era ele, e, ele, só me dava 10 dólares, e, um desses dias, eu fui lá, para tentar ter mais esse 10 dólares por semana, Dava 10 dólares por semana. Entenda-lhe essa parte. Ainda nos 10 dólares, está o anda revelado, que o seu pai, pagava mais escola, e não dava, dinheiro, para comprar comida. razão pela qual ele optou, por deixar, a escola, lá em Zimbabue mesmo. Mas, só para ver, que é tudo uma nobra, tudo uma via. No outro momento, ele disse que, ah, não, porque o nosso pai, nos dava 100 mil, cada pessoa da casa, para fazer o que queria, estou a falar mesmo, no final do ano, e visto que, é um gajo empresário, um gajo que tem mais de 10 casas. Não ficamos sem entender, esse tal sofrimento, que ele disse que tinha. se é que, no final do ano, lhe davam 100 mil, pagavam a escola, por 3 mil dólares, e a inquietação dele, é porque, só dava 10 dólares, por semana. É quase explicação, pagassada, está por saber? Mesmo assim, a cena não termina por aí, ficou mais engraçado, quando lhe foi perguntado, sobre, a mala que trazia, o porquê de ser grande. Sabe por que ele respondeu? Quero acreditar, que o senhor jornalista, sentiu-se ofendido, pela resposta, naquele momento. Mas enfim, agora para você, que continua com dúvida, do tipo, aquelas fotos, que ele exibia, tal de dinheiro e tal, afinal, não era tal de dinheiro, que estava a exibir? Não. Ele diz, sim, sim, um vídeo, que mostra eu no carro, achar uma música de bandas, esse vídeo, não é novo, esse vídeo, não mostra dinheiro, mas esse vídeo é de 2019, e está no meu Instagram. Ok. Sim. A gente foi lá, buscar, puxar e agora voltou a partilhar. Sim, mentiram, disseram que eu estava a gozar do meu pai, enquanto é mentira. E outra coisa, as fotos que eu mostro com dinheiro, não é esse dinheiro, é outro dinheiro que eu já tive. Então, não tem nada a ver com esse dinheiro. É comprovativo que o papai, já tinha este hábito, de dar algum dinheiro ao seu filho. Sim, sim, é isso aí. Mas, eu queria uma casa. Ixi. São várias revelações que o jovem fez, sendo algumas engraçadas, outras estúpidas, e outras mesmo para refletir. Falo mesmo, quando ele revelou que os agentes da polícia, destruíram. Por outro lado, dizem que são a lei. O que tens a dizer em torno deste assunto? Será que o jovem tinha de sumir com os milhões, só porque o pai é rico, e porque ele maltratava? Segundo ele. Pelo que saiba, quando tu tornaste adulto, seu pai serve como auxílio, e não como fonte principal. Mas este jovem, queria que seu pai lhe desse dinheiro, lhe construísse casa, e cuidasse da sua esposa, que agora, está grávida. Outros mimos, pá. Ah, tá bueno. Porque de seu pai, paga a escola de 3 mil dólares, e tu dizes que ele te dava menos taco, para tu comprar alimentos. Mas ainda no final do ano, te dava mais de 90 mil meticais. Sinceramente, este país está cheio de humoristas, são poucas suas sérias. Aguardo pelo seu comentário. Por hoje é tudo. Fique bem, sem esquecer que nem todo famoso é rico, também porque dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. Tchau. Tchau.